Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou falar com vocês de um assunto que tem sido muito popular por aqui. Há alguns meses eu fiz um vídeo sobre a limpeza de casas aqui na Inglaterra. Devido ao grande número de dúvidas que eu recebi, comentários, pessoas me escreveram no Instagram, eu resolvi então criar uma playlist aqui no meu canal que vai se chamar o Manual de Sobrevivência no Cleaner, que nada mais é que uma série de vídeos que eu pretendo fazer para vocês para ajudar as pessoas que estão chegando aqui e que vão começar a trabalhar no Cleaner agora. Nesse primeiro vídeo eu vou falar e mostrar para vocês os principais produtos utilizados na limpeza. Claro que existem vários produtos e várias marcas, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês os mais populares. Vamos começar? O primeiro produto que eu vou estar aqui falando para vocês é o Polish. Polish nada mais é que o nosso Lustra Móveis. Ele é usado para tirar o pó. Você pode passar nos móveis, no soldapés, nas portas. Alguns polishes também são indicados para os windows, que são os vidros das janelas. Também os fogões, geladeiras que têm um aço escovado. O polish também pode ser passado ali. Você só tem que prestar atenção, porque alguns polishes, eles só podem ser passados na madeira e o outro são de multi-purpose, que você pode usar ele para variados fins. O próximo produto bem popular por aqui é o Window Cleaner, que é o nosso limpa-vidro. Assim como no Brasil, ele é utilizado para limpar vidro e algumas pessoas também usam ele na limpeza geral. Eu particularmente não gosto, prefiro usar cada produto no seu lugar certinho. O próximo produto que eu vou falar para vocês é o Kitchen Spray. O Kitchen Spray você pode usar nos balcões da cozinha, na porta dos armários, no fogão, na pia, nas grades do fogão, debaixo do sugar. Ele é um produto, dentro da geladeira também, é um produto que não tem muita contra-indicação, desde que não contenha bleach. Se tiver bleach, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Próximo na lista é o Oven Cleaner. Oven Cleaner é o spray para limpar o forno. Esse spray, ele deve ser manuseado com muito cuidado. De preferência que você use luvas e que não deixe derramar no chão, especialmente se for um chão de madeira. Você deve aplicar o produto dentro do forno e deixar agir por algumas horas. Muito cuidado na hora de tirar o produto também, para não manchar. Já aconteceu vários casos de deixar escorrer pelas portas dos armários, ou mesmo pingar no chão e acontecer um incidente. Então, muito cuidado na hora de usar o Oven Cleaner. E o próximo da lista é o Bathroom Spray. Bathroom Spray você pode usar ele no banheiro todo. Pode ser na banheira, na shower, nas torneiras, na pia, no toilet, no chão. Só apenas muito cuidado se tiver bleach. Tira o tapete antes de limpar, porque se cair alguma coisa você não danifica nada. E muito cuidado também para não cair na sua própria roupa. Lime Scale Remover. Lime Scale Remover você vai usar naqueles lugares onde tem maiores concentrações de calcário, que geralmente são a shower, o vidro da shower, e as torneiras do banheiro. E o próximo da lista é o famoso bleach, que nada mais é que a água sanitária, ou a que boa, dependendo da região que você vem do Brasil. Ele é um alvejante, né, muito poderoso, que limpa e desinfeta. Ele é muito utilizado para limpar o vaso, né, o toilet. E também pode ser diluído na água para passar no chão. Mas muito cuidado, pois onde o bleach pega, ele mancha. E também é muito forte. Eu aconselho que você use uma máscara ou luva ao manusear. O último produto da lista é o Toilet Cleaner. O Toilet Cleaner você passa, depois que você passou o bleach no toilet, você joga para poder evitar que se formem calcários dentro do vaso. Algumas cleaners também usam o Toilet Cleaner para tirar o calcário das torneiras ou de partes metálicas do banheiro. Porém, muito cuidado, pois se você usar o Toilet Cleaner aliado à água quente, você pode manchar o metal. Então, é melhor nem usar, né, ou então use a água fria. Então, é isso, gente. Esse vídeo foi bem rapidinho. Só para mostrar a vocês os produtos mais usados aqui na limpeza das casas. Se você tem algum amigo ou amiga que está começando agora no Cleaner, encaminhe esse vídeo para eles. Eu tenho certeza que vai ser de muita ajuda. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Deixe também um comentário, que eu vou adorar responder todas as dúvidas. Um grande beijo e até a próxima. Bye! Tchau! 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 Tchau!